Música Fala galera, agente Blurnar aí, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem Estamos aqui na Unturned Mod, pode não parecer, mas sim, estamos em Unturned Mod Falo que não, é, pode não parecer, porque eu estou num mapa diferente Mas esse mapa aqui, o nome dele é Overground 3 Se eu não me engano, ele é do tamanho médio, top pra caramba o mapa, recomendo Até se vocês não viram o mapa, o vídeo vai estar aparecendo aí no canto direito em cima Só clicar, estar aí conferindo lá esse mapa aqui, recomendo pra caramba E por que que eu estou trazendo esse mapa novamente? Porque, até como eu falei no início, aqui é um montone de mod E o mod vai estar acrescentando NPCs no Overground 3 Então vocês vão ter NPCs personalizados com as missões próprias do Overground 3 Achei muito melhor isso aí Então pra vocês utilizarem esse mod É recomendado que vocês tenham o mapa E pra usar o mapa com os NPCs, vocês vão precisar instalar os mods Então os dois são necessários Tem uma entrada bem aqui onde eu estou Mas, espero não morrer Ok, passamos Eu vou usar esse helicóptero pra ir em outro ponto aqui Que seria a entrada principal da onde ficam os NPCs Só preciso dar uma olhada em volta Eu estou em uma das cidades principais que tem do mapa Eu quero achar uma fábrica Aquela fábrica Que eu nunca lembro onde é que ela fica Ali Vai ter um helicóptero lá Porque eu acabei de ir pra lá de helicóptero E acabei saindo aqui Que eu achei uma saída E depois eu mostro pra vocês onde é que é Mas, ali onde está aquela fábrica Essa fábrica, quando chegar perto dela Eu mostro pra vocês exatamente o ponto dela no mapa Pra vocês irem direto Beleza? Pousei aqui Exato Opa! Nossa, um bom Manobrista de helicóptero Aqui, ó Bem nessa parte Roseport Beleza? Vou pegar um veículo aleatório aqui Só pra gente estar utilizando Vem a veículo que eu vou lhe usar Acender a luz, né? Que vai ser útil Com certeza Esse túnel aqui, ele vai escurecer assim que a gente entrar nele Vamos agora Adelante, né? Pra saber até onde Que a gente vai ter que ir Pra estar encontrando os NPCs Eles ficam escondidos aqui Safe zone Normal, a maioria dos NPCs vão ficar em safe zone mesmo E esse túnel, eu mostrei ele Do vídeo do Map Overground Quem viu já tá ligado O desastre que foi naquele dia lá Muito complicado Preciso de uma boa iluminação Se não tivesse, eles vão ficar aqui na escuridão total Opa! Continuar aqui Ué! Aqui... Ah, tá, tá aqui Eu ia falar isso aqui agora Tinha um... Um... Sei lá, esse trem não tava aqui agora e apareceu do nada Doideira, hein? Doideireira Tá! Aqui, o que que acontece? Vou desligar aqui pra vocês verem Tem uma iluminação ali Tem uma iluminação lá Um dos meus carros estão ali Vou mostrar o motivo do meu carro estar aqui Aqui, ó Tem uma subida E essa subida vai sair bem ali Na onde eu comecei o vídeo Parece que é mó longe Mas nem é nada Deixa eu matar esse zumbi aqui Não sei porque essa árvore eu queria atirar Ok, mas estamos aqui Eu comecei bem aqui nesse ponto A cidade principal Vim até a Roseport E depois eu vim andando aqui pelos túneis Que é muito mais rápido Chegamos aqui rapidão, né? Parece que foi mais rápido de carro do que de helicóptero A porta que tem ali não dá pra acessar Tem uma reta lá que, sei lá Se dá em algum lugar Eu lembro que tinha um buraco Mas eu não sei se teve alguma alteração Pelo menos nós vimos que O mapa tá sendo atualizado E tem novidades aí Aqui, ó Antes era fechada essa parte Agora ela é aberta Iluminação Avisando Tem um NPC ali em cima já Aqui é safe zone Tem mais NPCs aqui Guarda Beleza Outro guarda ali Acho que não tem quest A maioria deles Vão estar conversando Indicando o que você deve estar fazendo Como nós não manjamos do inglês Nem todos manjam de inglês Aqui fica um pouco mais difícil Mas tá aqui Todos Eu não tenho certeza Se todos os NPCs do mapa Vão estar localizados somente Nesse ponto O que você pode me ajudar? Vamos ver O que eu posso ajudar o cara? Ou ele pode me ajudar? Hum Tem uma quest pra gente conseguir Uma chave pra ele Cara de pau Fazer isso não Um dia quem sabe Olha Tem um negócio aqui Ah, mas não dá pra passar Uma outra saída Ué Oxi O que que tá Não dá pra fechar Isso daqui agora? Tô ficando doido Ou esse cara Tá mais doido que eu Mas tudo bem Ok Ah, acho que isso aqui Vende as coisas Deixa eu ver se é É isso aí Ok Ele tá vendendo isso aqui E ele compra isso aqui tudo Tá bom, cara Muito obrigado E beleza O bom é que ele é um mapa médio O mapa médio Eu sei que roda no PC De muita gente aí O mapa grande É um pouco complicado Estilo da Rússia O mapa médio É o tamanho do mapa pay Por isso que muita gente fala Por que que o pay Funciona no meu PC E a Rússia não funciona Porque a Rússia É quatro vezes maior Do que o mapa pay Então eu preciso Ah, deixa eu ver O que que ele tá vendendo Então eu preciso de um PC Um pouquinho mais forte Então ele vende esses três E compra Letter Não, cara Olha, tem um cara Deitado aqui Oi, cara Oi Virou zumbi, amigo O que aconteceu? Ih, tá ruim, hein Vou tentar te ajudar Tem uma quest, ó Ah, ele quer a vacina Que fera Quest com itens normais Normal, sim Eu sei Mas ali é muito mais normal Do que a gente esperava Assim, uma vacina Pro cara Tem vários NPCs Beleza Várias quests Como eu falei Sobre o Itaí inglês Não é difícil A gente pegar uma coisa Ou outra E jogar no tradutor Translate da vida Até porque Todo mundo Vai precisar Manjar de inglês Um momento ou outro Da vida Então quanto antes Melhor Já vai Pegando as manhas Aí Esse cara aqui Vamos ver Capitão Azel Bem-vindo a bordo Ok Tá alguma ajuda Ah, ele tem quest Olha, ele quer um Três geradores portáveis Que é o gerador menor Beleza, né E aqui dentro também Tem mais NPCs Pra conversar Aqui Esse aqui Ali dentro E tem um sisteminha Que eu achei Muito fera Vou chegar aqui Pra vocês verem Tipo uma central De loja Ó, bar Ih, o cara Tá puto ali Hehehe Não fica assim não, amigo Aqui do lado Tem também Esse vendedor aqui Tá sem nome Eu jurava Que tinha um nome aqui Deixa eu ver O que ele vende Aqui pra nós Nada Beleza Ali do lado Esse aqui vende Tá vendendo aqui Duas coca Ou soda, né Uma coca ou uma soda Em troca ele quer Faca militar Que é fácil A gente conseguir por aí Já vimos isso aí Diversas vezes Então aqui é a área Do NPCs Eu não sei Medes Medes Ah, aqui embaixo Tá escrito Medes E ali é armamento Não tinha lido As placas Muito fera Tá indicando tudo Beleza E dos NPCs Parece que isso aqui É o único lugar Mesmo que vai ter NPCs Ó, Forte Azeu O nome do local E parece que o objetivo Dele é futuramente Colocar mais NPCs No navio Próximo de Tunha Airport Deve ser esse navio aqui Mas até o momento Só temos essa Só temos essa área Com NPCs Essa área Ela não é escura Como todo o resto do túnel Beleza Aqui ó Se vocês pararem Vai começar a escurecer Fica um breu Muito louco Aqui ó Aí a partir do momento Que vocês entraram Nessa área aqui Se vocês tiverem aqui um Sem iluminação Não tem problema Que aqui vai começar a iluminar Olha que fera isso daqui Muito louco né cara É guarda também Sobreviventes aqui Mas galera É isso aí Espero que vocês Tenham curtido Se curtir Bora deixar o apoio Pra mim Saber se tem algo Mais novidades Se tipo Se eu achar por aí Se quiser indicar Mapas ou modos Dica vontade Coloca aí nos comentários Tá rolando Várias séries Aí no canal Conto muito Com o apoio de vocês Tirando a jornada Da Rússia Onde eu estou fazendo As quests novas né E eu postei essa semana No canal também O Pay NPCs Que é o mapa modificado Do Pay Que tá com NPCs lá E são as quests da Rússia Pra quem não consegue Acessar o mapa da Rússia Pode estar fazendo As mesmas quests A partir do mapa Pay Só dá uma conferida No canal Qual é a coisa No izinho No canto da tela Ali só clicar ali Que eu já vou deixar Pra facilitar pra vocês E o link desse mod Eu vou deixar na descrição Do vídeo Então vocês precisam Do mapa e do mod Vou deixar os dois aí Por garantia Mas por enquanto é isso aí E a gente se fala Nos próximos vídeos do canal Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma